Na noite de ontem, dia 29 de janeiro, aconteceu a segunda eliminação do Big Brother Brasil 2019. Gustavo enfrentava um paredão triplo com Paula e Ariane e foi eliminado com 78,94% dos votos. Isso fez com que o médico de 37 anos entrasse no ranking dos maiores rejeitados em paredões triplos da história do BBB. Os três primeiros lugares entre os mais rejeitados pertencem à edição passada, de 2018. Patrícia assume o pódio. A participante do BBB 2018 foi eliminada com 94,26%, sendo a maior rejeição da história do programa em um paredão triplo. Em segundo lugar, Nayara com 92,69% e em terceiro, Ana Paula, também da edição de 2018, com 89,85% dos votos. O quarto lugar pertence à Elis, do BBB 17, que foi eliminada com 80,32%. Em quinto lugar, Roberta, também da edição de 2017, com 79,43%. E aí sim, em sexto lugar, Gustavo, que foi eliminado ontem, com 78,94%. Hoje pela manhã, questionado por Ana Maria Braga no programa Mais Você, Gustavo afirmou que acredita que a forte rejeição aconteceu devido aos seus comentários dentro da casa, que foram considerados machistas. Dentro do BBB, Gustavo chegou a falar que os homens poderiam administrar com que mulheres ficariam, e ainda revelou que um homem precisava ganhar a edição, visto que as últimas edições do Big Brother tiveram mulheres como vencedoras. No Mais Você, Gustavo chegou a pedir desculpas a quem pudesse se ofender pelos seus comentários, disse que é normal, entre aspas, falar umas besteiras em uma roda de amigos homens, e afirmou que seguirá sua carreira médica, não pretendendo trabalhar na TV. Inscreva-se no canal pra você ficar por dentro das últimas notícias, aqui tem vídeos novos todos os dias, a qualquer momento. Tchau! Tchau!